O módulo da assiduidade permite o registro de estados faça um calendário, ou seja, mediante o agendamento de sessões. Este registro pode ser feito ou manualmente, pelo docente, ou individualmente por cada um dos estudantes que têm acesso à área onde este módulo está em utilização. A definição do módulo de assiduidade processa-se em quatro passos. O primeiro diz respeito à adição da atividade e às suas definições globais. O segundo é a gestão de estados. O terceiro é o agendamento das sessões. E por fim, o quarto é a gestão de cada uma das sessões individualmente.